Senhor, aqui estou de coração aberto, buscando Tua presença, buscando ouvir Tua voz no meio da minha angústia. O meu coração está preparado a Deus, mesmo que tudo ao meu redor pareça incerto. Eu Te louvo, Senhor, com toda a minha alma, com toda a minha força, com tudo o que sou. Ainda que o desânimo tente me envolver, eu Te exalto, pois Tu és digno de todo louvor. Não importa a tempestade, não importa a batalha, eu cantarei, eu Te louvarei. Desperta em mim, Senhor, o louvor que Te é devido. Que a minha alma acorde com o romper da aurora e que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de Te glorificar. Mesmo que eu não veja ainda o fim do túnel, mesmo que as soluções pareçam distantes, eu escolho Te louvar. A minha esperança está em Ti e não nas circunstâncias que vejo. Sei que Teu amor é tão grande quanto o céu e que Tua verdade é mais alta que as nuvens. Senhor, a Tua fidelidade nunca falha, mesmo quando eu não consigo compreender os Teus caminhos. Exalta-te, ó Deus, acima dos céus. Que Tua glória cubra toda a terra, porque sei que Tu estás no controle de tudo. Mesmo quando me sinto pequeno, fraco e sem saída, sei que a Tua mão poderosa me sustenta. Senhor, eu clamo para que os Teus amados sejam livres. Eu clamo por libertação, por socorro, por Tua intervenção divina em minha vida. Preciso de Tua salvação, Senhor, com a Tua destra. Preciso que ouças o meu clamor, que estendas Tua mão poderosa e me tires deste vale de incerteza e medo. Senhor, Tu falaste na Tua santidade e meu coração se alegra em Tuas promessas. Tu és o Deus que repartiu as terras, que mediu os vales, que conhece cada detalhe deste mundo. E eu confio que Tu também conheces cada detalhe da minha vida. Sei que Tu já traçaste os caminhos pelos quais devo andar. E mesmo quando me sinto perdido, sei que o Senhor está comigo, guiando-me, protegendo-me, abrindo portas que eu não consigo abrir sozinho. Tu disseste que Gileade é Teu, que Manassés é Teu, que Efraim é a força da Tua cabeça e que Judá é o Teu legislador. Tu és o Deus que governa todas as nações, o Deus que tem todo o poder. Moab é a Tua bacia de lavar e sobre Edom Tu lançarás o Teu sapato. Sobre a Filístia, Senhor, Tu jubilarás. És o Deus de toda a terra, o Rei dos reis. E eu confio em Teu poder soberano para governar também a minha vida. Senhor, quem me guiará? Quem me levará à cidade forte? Quem me dará o caminho certo para seguir? Ó Deus, eu sei que só Tu podes me conduzir. Mesmo quando parece que fui rejeitado, mesmo quando a Tua presença parece distante, eu sei que Tu não me abandonaste. Sei que, ainda que pareça que os exércitos não estão marchando ao meu favor, Tu és o Deus que luta por mim. Tu és o Deus que quebra as correntes, que abre o mar, que derruba muralhas. Eu Te clamo, Senhor, dá-me auxílio para sair desta angústia. Eu me sinto fraco, esgotado, sem forças, mas sei que em Ti encontro socorro. Sei que o auxílio humano é vão, que a ajuda dos homens é limitada, mas em Ti, Senhor, eu tenho certeza de vitória. Em Ti, Senhor, faremos proezas. Em Ti, ó Deus, calcaremos aos pés os nossos inimigos, porque Tu és o Deus que vence batalhas, o Deus que nunca perde. E hoje, Senhor, eu coloco diante de Ti os meus inimigos, que não são de carne e sangue, mas são os medos, as ansiedades, as dúvidas, as incertezas que me cercam. Piso sobre eles com a Tua força, não com a minha, porque sei que o Senhor já venceu por mim. Sei que no Teu nome eu posso vencer o impossível. Sei que com a Tua ajuda eu posso avançar. Eu posso triunfar. Ainda que a batalha seja dura, ainda que o deserto pareça sem fim, eu confio que Tu estás comigo, Senhor. Não permitas que eu desista. Não permitas que a minha fé se esmoreça. Dá-me forças para seguir em frente, para continuar Te louvando, para continuar confiando que a vitória vem, mesmo que ela ainda não seja visível aos meus olhos. Pois sei que no tempo certo, na hora perfeita, o Senhor agirá. E então tudo fará sentido. Eu verei com os meus próprios olhos o Teu agir. Verei a Tua mão poderosa abrindo o caminho onde antes parecia não haver solução. Eu confio, Senhor, que as Tuas promessas são verdadeiras, que Tua palavra não falha. Eu coloco a minha confiança em Ti, pois sei que és fiel. Sei que o Senhor está trabalhando em meu favor, mesmo quando tudo parece estar contra mim. E por isso eu Te louvo. Louvo-te entre os povos, Senhor. Canto louvores entre as nações, porque sei que és digno, és grande, és poderoso. Tu és o Deus que me faz vencer, o Deus que me ergue do pó, que me tira da lama e coloca meus pés sobre a rocha firme. Tu és o Deus que restaura, que cura, que liberta. Senhor, eu creio que a Tua mão está sobre mim agora. Eu creio que estás ouvindo o meu clamor e que já estás agindo em meu favor. Não importa o tamanho da luta, não importa o quão difícil o caminho pareça, eu sei que Tu és maior. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha segurança. Senhor, acalma o meu coração. Dá-me paz no meio desta tempestade. Mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar, eu confio que o Senhor me sustenta. Eu confio que estás segurando a minha mão e que não permites que eu caia. Tu és o Deus que não falha, o Deus que não me abandona. E por isso eu Te louvo, Te exalto, Te dou toda a honra e toda a glória, porque só Tu és digno. Amém.